Música Para você realmente é um motivo de satisfação poder voltar a fazer trabalhos físicos, já estar liberado A gente acompanhava no Independência sempre dentro dos jogos e é ruim nem ali do lado de fora sem poder ajudar dentro de campo Com certeza, a gente está ali sempre acompanhando, que nem o jogador gosta de pé de fora Acho que o pior momento para um jogador é a lesão, que possibilita de fazer o que você mais gosta, de fazer o que você ama Mas é importante a gente estar junto com os companheiros ali apoiando, dando força, torcendo para que a gente possa ter sucesso Na verdade ainda não estou liberado, ainda tenho que passar um tempo no departamento, tenho que falar com os médicos ainda Mas provavelmente, se Deus permitir essa semana... Seguiu Peraí, só um minuto Aí agora voltou 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 Ô, ô... Podia refazer essa... Não, como é que você está fazendo por favor A senhora não refara não, todo mundo a gente perdeu, né? Claro É, sobre essa questão mesmo, né, de que o Nugostal está lesionado, como é que está essa situação? Então, como eu tinha dito, a gente fica chateado, né, é um momento muito difícil para o jogador O momento mais complicado para nós é o momento da lesão Nos impossibilita de fazer o que gostamos, o que amamos, que é ajudar a futebol Mas estava ali sempre acompanhando a independência, né, essas três semanas aí tivemos três jogos em casa A gente pude acompanhar, inclusive, os meus companheiros Em relação à minha situação, ainda não estou liberado, né? Ali a gente está no resto final ali de uma recuperação Amanhã, provavelmente, a gente está ali falando para o doutor E creio que ainda, se Deus permitir essa semana, a gente volta ao trabalho um pouco É possível que domingo você esteja, se tudo dá certo? Olha, isso aí já não é só comigo, né? Tem toda uma comissão, né? Até a comissão médica, o departamento médico, né? A preparação física e também o treinador, né? Então, a gente vai procurar estar à disposição, claro Mas, sabendo que ainda há limitações, né? Que precisam ser corrigidas E que vamos estar trabalhando para que domingo a gente possa estar à disposição Agora, tão incerta quanto a sua situação de volta Ainda é a situação, normalmente, no próprio campeonato, né? É o quarto lugar, que já tem quatro rodadas E há um ponto só, no quinto colocado O América, que foi o campeão no ano passado Isso tem preocupado vocês? Como é que vocês conversam sobre isso? Claro que preocupa A gente quer estar sempre melhor colocado, né? Tivemos alguns jogos aí que vendemos alguns pontos importantes, né? Que poderiam nos dar mais tranquilidade No próprio jogo da Caldeira, se tornamos um gol ali no final Jogos contra o Atlético do Rio, sabemos que são sempre jogos difíceis, né? São dois gigantes no futebol nacional, né? E a gente sabia da dificuldade dos jogos Tomamos um gol ali de pênalti Mas o jogo foi um jogo muito limbrado, trocado Mas agora a gente tem que correr atrás e fora, né? Temos que buscar pontos para garantir a nossa vaga nesse final Felipe, até em termos de experiência, né? Você é um jogador que já passou por grandes equipes do futebol brasileiro E pode ajudar muito esse time, né? Além de ser um jogador que é rápido, que alia velocidade, técnica Também tem um bom chute E o América tá precisando realmente colocar o pé na forma, né? Para fazer gols Realmente essa temporada a gente tem pecado um pouco na finalização Eu mesmo errei um lance decisivo ali contra a Caldeira Acho que não é por falta de treino, né? Acho que por falta de um pouco de concentração ali dentro do jogo A gente tem treinado bastante Mas eu acho que no momento certo a bola vai concentrar A gente tem trabalhado com um grupo bacana Com um grupo que trabalha Com um grupo que se esforce Com um grupo dedicado Então eu tenho certeza que as recompensas que virão Os gols vão voltar a sair Foram derrotas em clássico, né? Jogos importantes na vida de vocês E como foi a representação, né? Com os jogadores? Você sentiu o grupo abatido ou não? Agora é a bola pra frente? A enfrentar realmente o América de 12 do Otone? Olha, ninguém ousa de perder, né? Ainda mais um clássico Sabemos da dificuldade que teríamos Mas sabíamos também que tínhamos possibilidade de vencer Infelizmente não aconteceu Agora é esquecer, cara Futebol é hesitado, né? Infelizmente, assim como uma vitória importante Às vezes em um jogo tem que ser esquecida rapidamente Uma derrota também Creio que a gente tem que levantar a cabeça, né? Trabalhar bastante aí Corrigir os erros que tivemos no jogo E pra poder acertar Sabemos que o jogo do lado da contra o América É um jogo muito difícil, né? Por conta da viagem, por conta da equipe também Mas a gente precisa vencer A gente precisa buscar vencer Pra estar pontuando Pra conseguir nosso primeiro objetivo Que é classificar pra semifinais E pra classificar pra semifinal, né? Pensando em G4 do Mineiro O que você acha que não pode faltar Em um momento tão importante e crucial da competição? Olha, eu acho que como eu falei A gente tem trabalhado bastante Garra, né? Esforço não tem faltado Acho que a gente tem pecado em alguns detalhes Mas a gente tem que procurar acertar, né? Vemos também grandes equipes aí Sofrendo ali no estadual Mas a gente vai procurar fazer o nosso melhor Pra estar com o seu objetivo Aquela segunda parte, né? Do jogo contra o Cruzeiro É um tipo de América Que vocês acreditam E que o Henderson realmente pede E pode ser um comportamento fundamental Para o América conseguir Um resultado positivo Contra o América de Estourofotone, Felipe? Claro Boas atuações a gente sempre tem que tentar repetir, né? Como foi o nosso segundo tempo ali Nós acreditamos bastante nos grupos Na nossa condição Acreditamos bastante no nosso trabalho Sei que as coisas vão começar a dar certo também As coisas vão virar, né? Vamos conseguir resultados importantes Como eu falei A gente passa junto o trabalho E sei que as coisas vão voltar a dar certo É interessante que Você fez ali um trabalho físico A gente acompanhava o trabalho em campo Mas você lida botas em torno do campo E depois ali até Tentando ali alinhar um chute pro gol E a vontade de estar realmente Pronto pra batalha, pra guerra, né? Vamos colocar assim Claro, como eu falei Nem gosto de ficar de fora, né? Mas eu já não sinto nada No chute Na parte eu já fiz esse trabalho Não me possibilita não A gente só tem um pouco de cuidado na volta Porque era previsto 40 dias Deus abençoou aqui Estamos tendo a possibilidade de voltar até antes Então a gente tem que estar tendo um cuidado maior Mas já não está me incomodando mais ainda